Olá pessoal, se você está tentando conectar o seu Game Stick aí a sua TV ou a sua TV Box e está aparecendo essa mensagem, ou seja, sinal, verificar os dispositivos conectados ou os cabos de energia aí, eu vou estar ensinando vocês aqui como resolver esse problema aí, ó Olá, aqui no meu caso é o Game Stick, eu estou usando esse adaptador que veio junto com ele que ele é para TV 4K, no caso a sua TV é um pouco mais antiga, você tem que tirar esse adaptador aí e ligar direto que nem o meu caso aqui, a minha televisão é de 2010, a Samsung 2010, aí eu vou ligar direto lá, ó aí se a sua TV estiver ligada ali e você atualizar ela, vou atualizar aqui para vocês verem, ó seleciono o dispositivo lá e apertar o A aqui que atualiza ela, né, olha lá ele vai acontecer a mesma coisa, ele não vai encontrar o dispositivo, você tem que ligar e desligar ela agora deixa eu desligar ela aqui ligar novamente aquelas bolinhas ali que está aparecendo ali, é defeito na tela da minha TV, é dos pixels dela, acho que está dando problema apareceu essas bolinhas embaixo aí, vai, é normal olha lá, pode ver que está carregando agora só aguardar entrar o jogo olha lá, entrou perfeitamente, ó e é isso aí pessoal, você pode te ajudar aí, ó inscreva no meu canal e deixa o seu like aí e ativa o sininho aí para mais vídeos futuros